Olá, sou Ângela Bizantunes, do Instituto Paulo Freire, uma organização não governamental de cuja criação Paulo Freire participou. Estou falando aqui do Centro de Referência Paulo Freire, que acolhe as bibliotecas pré-exílio, pós-exílio e muitos outros materiais de e sobre Paulo Freire. Neste Centro de Referência, recebemos visitas de pessoas que vêm de diversas partes do Brasil e do mundo. Já passaram por aqui mais de 5.400 pessoas e pessoas vindo de diferentes lugares, de mais de 45 países. Acolhemos aqui educadores populares, estudantes, pesquisadores, pessoas interessadas na vida e obra de Paulo Freire. Essa é uma das formas que o Instituto Paulo Freire encontrou de manter vivo o legado de Paulo Freire, dar continuidade ao seu legado, além de muitas outras ações que o Instituto Paulo Freire realiza em defesa do direito à educação, dos direitos humanos, da educação de jovens e adultos, da educação popular, mantendo vivo e reinventando o legado de Paulo Freire. Obrigado.